Ilhas de Providência e Santa Catalina Impossível não se impressionar com o mar azul turquesa e com as suas praias praticamente desertas Um tesouro na Colômbia sem dúvidas As ilhas são completamente diferentes da Badalada San Andres apesar da proximidade Podem ser acessadas de avião ou de barco Colônia inglesa, Providência oferece ambientes calmos e ideais para o descanso em meio a praias e montanhas Ao mesmo tempo que também tem belas trilhas Vale a pena ir para ficar um tempo Por isso estivemos lá por quatro dias em uma viagem sem pressa e esse é o nosso roteiro Dia 1, chegamos de avião pela companhia aérea Satena E nos dirigimos até a nossa hospedagem, a pousada Oceanville, em San Felipe De frente ao mar, como o próprio nome sugere, fica em um local calmo De modo que se pode ouvir o barulho do mar ou dormir, o que nos proporcionou maravilhosos dias O objetivo era conhecer neste dia a ilhota de Caio Cangrejo São três opções para se chegar lá 1, com um tour de barco que dá a volta na ilha e neste caso Caio Cangrejo é apenas uma das paradas 2, de caiaque ou 3, de barco As duas últimas opções saem do hotel Deep Blue e te permitem flexibilidade para ficar o quanto quiser na ilhota Optamos pela opção 3, de barco, portanto fomos até o hotel Deep Blue e de lá pegamos o barco para passar o dia inteiro Uau, não tenho palavras para descrever a cor dessa água O Caio Cangrejo é uma ilha de apenas 2 hectares com uma vegetação formada de palmeiras e coqueiros E rodeada, claro, por águas cristalinas Assim que chegamos, fizemos uma pequena trilha que leva até o topo Muito fácil, só seguir o caminho Não tem erro No final, só é necessário escalar umas pedras e voilá Tem-se uma visão 360 graus do mar em sua volta Que compõe o Parque Nacional Old McBean Lagoon Fantástico, tem palavra mais adequada? Se estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e de curtir, nos ajuda Depois, descemos de volta e a ideia foi fazer um pouco de snorkeling Água é assim por ter em sua proximidade uma das barreiras de corais mais larga do mundo, de 32 quilômetros O negócio é curtir e quem sabe vir uma tartaruga Não tivemos essa sorte, mas foi tudo de bom Voltamos e almoçamos no restaurante do Pier do Hotel Deep Blue Alugamos na recepção do Deep Blue a nossa mula Que é esse carrinho com motor de quadriciclo, ideal para andar na ilha Ela atinge no máximo 40 quilômetros por hora e é bem tranquilo de dirigir A exigência na época era apenas uma CNH brasileira Demos uma passadinha pelo centro de Providência, que é bem pequeno, mas tem supermercados Que aliás, tem de tudo Tem lojinhas com roupas da moda praiana E além disso, tem a Prefeitura de Providência e Santa Catalina Com o seu estilo colonial um tanto colorido Tem também essa parede com eu amo a Providência Voltamos para a pousada, descansamos, pois ficamos exaustos E jantamos uma lasanha bem simples no restaurante Pizzeria e Bar Simples mesmo, ela veio numa quintinha Dia 2, acordamos com bastante chuva e vimos esse belíssimo arco-íris Fomos para o Sony's Dive, em Freshwater Bay Onde Lilian foi fazer um mergulho de batismo com cilindro Eu não fiz porque estava gripado, condição que impede a realização do mergulho Para quem não tem PAD, ou seja, a licença para mergulhar Só se pode fazer mergulhos de até 10 metros de profundidade Portanto, o mergulho seria na região Mantas Place Pois bem, primeiro se assiste alguns vídeos sobre mergulho Ensinando, na teoria, algumas técnicas que serão necessárias Daí, vai até a água na parte rasa e próxima Para botar em prática alguns exercícios Feito isso, é hora de ir ao mergulho em si O mar estava agitado Se você sofre com maresia, é bom se precaver com algum remedinho Se você quiser levar algo para registrar o passeio É recomendável uma câmera de ação que suporte a pressão embaixo d'água A visão da ilha de Providência pelo mar é maravilhosa E mesmo com o dia nublado, o mar estava super transparente O mergulho em si durou cerca de 40 minutos O guia, Johnny, nos acompanhou a todo momento E indicou alguns animais mais exóticos para não passar batido Pela visão estonteante da rica biodiversidade da região Vimos estrelas do mar, peixe-leão, lula E até a raia-manta que dá nome ao local O passeio vale cada centavo investido Recomendadíssimo Enquanto isso, eu fiquei em uma rede na praia de Freshwater Bay Mas realmente a chuva estava complicada Terminado o passeio, almoçamos no restaurante Miss Elma Pegamos um prato misto com peixe frito, camarão, lula, lagosta e arroz Fomos daí dar uma volta na ilha para conhecer algumas praias A primeira parada foi na Southwest Bay A praia é praticamente deserta, de águas bem tranquilas E com algumas pequenas montanhas ao fundo É ótima para dar aquela relaxada Nós aproveitamos para curtir um pouco ela e andar pela sua orla Que é maravilhosa Vale mencionar que, nessas praias A água não é aquele azul turquesa que era bem o típico Mas são lindas mesmo assim Também para se apreciar, é o caminho ao redor da ilha Que delícia, sério! As cidadezinhas e suas casinhas ao estilo britânico nos encantam e não é pouco Andamos mais um pouco e fomos até mais uma praia, a Manzanilho Essa praia é maravilhosa porque é cheia dos coqueiros virados em direção ao mar E com um bônus que, pessoalmente, adoro Balanças Dá para se divertir bastante neles Ao fundo, há um barzinho Overland Roots Reggae Bar & Restaurant E para quem quiser pegar alguns petiscos enquanto aproveita a praia É algo maravilhoso Terminamos dando a volta na ilha e jantamos no Anka Island Costelinhas BBQ, arroz, batata e salada Dia 3 Acordamos cedo, pois o objetivo do dia era subir até o ponto mais alto da ilha The Peak Nosso guia veio até a nossa pousada e nos acompanhou até a entrada da trilha, no sudeste da ilha O guia cobra 50 mil pesos por pessoa e é proibido subir 100 Pode-se pagar uma multa, que é o mesmo preço do guia 50 mil pesos A trilha tem 7 quilômetros no total, com 250 metros de desnível acentuado E sobe até 360 metros acima do mar Ou seja, trilha média, são 4 horas para ir e voltar Nosso guia estava sempre explicando sobre a fauna e flora local Várias paisagens para lá de lindas no meio do caminho Finalmente chegamos até o topo e chuva! Muita, muita chuva Nos molhou completamente Mas apesar de não ser muito fã disso, eu achei lindo Foi bela a transição do fim da chuva e das paisagens que podemos ver lá de cima Que são, acreditem, de arrepiar Na volta, tivemos um pouco mais de dificuldade porque, por conta da chuva, estava cheio de barro Esteu tudo certo Nosso almoço foi no Cotton Tree Spa Comemos um lomo salteado com mostarda e um arroz mexido O espaço é muito bonito e, como o nome diz, é também um spa Para dar aquela relaxada Só achamos um pouquinho caro E não fizemos nenhuma massagem, apesar da vontade O resto do dia foi um tanto chuvoso e não deu para fazer muita coisa Além do que estávamos exaustos Então demos mais uma volta na ilha, passando por alguns mirantes Porque não passamos da outra vez e voltamos para a nossa pousada Nossa janta foi no restaurante Cabanhas Água Dulce É lindíssimo Lá pegamos uma pasta de camarões Dia 4, último dia em Providência Que triste! Começamos o dia visitando a Almond Bay Que fica em São Lucas, próximo à nossa pousada Nela, há uma pequena trilha em asfalto Que, aliás, fizemos em companhia de um cachorro muito simpático Que começou a nos seguir por onde quer que fôssemos Ao final, tem-se uma pequena praia com uma vista para a ilha de Santa Catalina Aproveitamos uma rede na companhia do nosso dog para lá de amigo E voltamos para o centro, onde devolvemos a nossa mula Partiremos durante a tarde para a ilha de Santa Catalina Que é a ilhazinha ao lado de Providência O acesso a ela é feito por meio de uma ponte Logo na entrada, há alguns mangues muito interessantes Ao entrar, você tem a opção de ir para a direita ou esquerda À direita, há canhões E à esquerda, há trilha para Morgan's Head Fomos para a direita, na ilha não passa carro Os moradores andam a pé ou de bicicleta Bem rústica e um tanto caribe das antigas Então chegamos ao canhão, que é bem simples, mas legal Fomos voltando para o outro lado da ilha Para ir ao Morgan's Head Paramos para almoçar no restaurante Big Mama Bem rústico, bem caseiro Mas acredite, comida muito boa Donos um tanto simpáticos Com o bucho cheio, subimos as escadas até o Fort Warnick Onde há essa estátua de Santa Catalina E alguns canhões Descemos a escada e chegamos até o Fort Beach Para ir tranquila e boa para relaxar Mas não ficamos muito lá Já partimos para a trilha até o Morgan's Head É uma trilha que sobe e desce E na maior parte, total natureza Da construção humana, só tem algumas pontes Basta ir com cuidado e tá tudo certo O mais legal é que é uma trilha ao lado do mar E que mar! Enfim, chega-se na Morgan's Head Esse pedação de pedra que de fato se parece um pouco com a cabeça do pirata Henry Morgan A vista ali é nada menos do que fantástica Para descer, é necessário voltar um pouco até onde tem essa placa dizendo Morgan's Meditation Rock Há um pequeno caminho com acesso ao mar O snorkeling ali é ótimo Mas para o nosso azar, veio uma nuvem muito absurda e tampou o sol Prejudicando significativamente a visibilidade Chegou até a chover de novo Mesmo assim, deu para ver que é uma região rica de corais Para se curtir um bom dia Fizemos a trilha de volta, descansamos um pouco na Fort Beach E voltamos para a entrada de Santa Catalina Logo em frente à ponte, comemos um frango ao molho Maravilhoso No restaurante Donospin E assim, foi nossa visita à Ilha de Providência Nada menos do que fantástica Agora, umas dicas Como ir? Para chegar em Providência é necessário antes estar em San Andrés De lá pode-se pegar um catamarã ou um avião para Providência De catamarã são cerca de 4 horas e na ida o mar costuma ser muito agitado A ponto de que todo mundo passa muito mal Relatos que tivemos de pessoas que foram de catamarã afirmam Não vale a pena Passaram mal a ponto de começar a ter alucinações É sério Por outro lado, de avião são 15 minutinhos de voo Em um avião teco-teco, bem simples, mas em uma viagem tranquilíssima Como o avião é bem pequeno mesmo A desvantagem é que só pode-se levar 10kg de bagagem despachada no total para cada pessoa Também é possível levar consigo uma mochila pequena ou alguma bolsa de mão Mais pequenas Quando você faz o seu check-in, eles pesam suas bagagens e também você mesmo Você sobe na balança segurando sua bagagem de mão, coisa nova Se estiver viajando com mais de uma pessoa Eles não encrencam desde que o peso total das bagagens não ultrapasse o peso total a que tem direito Independente do peso individual de cada uma delas O ideal é deixar as bagagens em um hotel de San Andrés ou no serviço de guarda-volumes do aeroporto Mas atentar-se ao horário de funcionamento do guarda-volumes Fomos de avião tanto na ida quanto na volta com a companhia Sá a Pena O voo contra a expectativa foi bem tranquilo e sem problemas Muito rápido, com belas vistas lá de cima, incluindo um arco-íris Quando ir? O ideal é ir entre janeiro e abril, em que há pouca incidência de chuvas E evitar os meses de setembro a novembro, em que as chuvas são as mais intensas Fomos na primeira quinzena de dezembro e chovia todos os dias, intercalando no mesmo dia com períodos de sol Atrapalhou um pouco, mas não impediu os passeios Portanto, não recomendamos dezembro Como se transportar pela ilha? A estrada que dá a volta na ilha tem 17 quilômetros de extensão e com muitos desníveis Portanto, você vai precisar de um transporte para se locomover As opções são Opção 1 Mototáxi, muito comum Se estiver na estrada, toda hora passa algum motociclista oferecendo É só combinar um preço e ir Opção 2, táxis Táxis na ilha são bem escassos e feitos de maneira informal pelos habitantes da região que possuem carro Basta fazer um sinal e pedir para um carro que estiver passando para que o leve em algum lugar Normalmente, caminhonetes param, combinam-se o preço e se andam na garupa mesmo No aeroporto, sempre tem táxis esperando e para o aeroporto, basta combinar com algum recepcionista na pousada Opção 3, alugar uma moto ou uma mula Há várias opções no centro para se alugar uma moto ou uma mula E também é possível alugá-las na pousada em que se estiver hospedado Eles vêm e te entregam o veículo na pousada mesmo Não precisa se preocupar em se reservar com antecedência Uma mula é um carrinho semelhante a um carro de golf com um motor de quadriciclo e que chega até 40 km por hora no máximo Que não é problema, visto que o limite da ilha é de 30 km por hora É raro se ter um estacionamento na ilha, mas se pode parar em praticamente todo lugar na pista mesmo Desde que não seja próximo de uma curva Como não sabemos andar de moto, essa foi a nossa escolha E nos custou 150 mil pesos colombianos por dia É, muito bom, é certo que quando chove você se molha todo Onde te hospedar? A ilha é enorme e não faltam opções de hospedagem O ideal é se hospedar o quão próximo do centro possível Para fins de comodidade ou próximo de algum dos vários centros urbanos espalhados por toda a ilha Todavia, se você alugar uma moto ou uma mula como fizemos Não importa muito estar distante dos centros urbanos Já que você pode se locomover facilmente Ficamos hospedados na pousada Oceanville em São Felipe Quanto custa viajar para Providencia e para Colômbia? Para saber sobre os nossos gastos completos na Colômbia Na descrição tem um link para o nosso blog de um posto com gastos detalhadíssimos Só conferir Gostou? Inscreva-se no canal Deixe um joinha Nós somos os viajantes de estação em estação Veja os nossos outros vídeos no canal Estou certo de que irão gostar Obrigado 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 Obrigado